Fala pessoal, beleza? Então pessoal, eu estava mostrando para vocês alguns vídeos aí, dois vídeos, né? De como aprender a afiar alicate por etapas, né? Então a primeira coisa que eu estava falando para vocês aprenderem, o que é? Fazer a lapidação interna do alicate, certo? Tanto de um lado como do outro. E falei para vocês, insista nisso aqui, insista na afiação interna, não importe quantos alicates vocês iam matar, né? Vocês iam gastar, mas que aprendesse primeiramente a lapidação interna. Enfim, depois eu pedi para vocês no outro vídeo, fazer o que? Aprender a fazer o fio do alicate, para que ele cortasse dessa maneira, certo? Feito isso, pessoal, ia para o que? O acabamento. O acabamento nada mais é o que? Fazer a lapidação externa, tá? Para que você deixe o fio fininho, certo? Tanto de um lado aqui, como do outro lado aqui. Só que ele tem que ser bem chanfrado mesmo, tá? Nunca fazer aquele movimento quando você coloca aqui, nunca fazer isso aqui, ó. Porque senão vocês vão deixar ovalizado aqui, certo? Isso aqui tem que ser bem chanfrado. Então, a mesma coisa de vocês chegarem aqui, ó, colocar o alicate e deixar o rebolo trabalhar. Para que ele fique dessa maneira aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha o fiozinho como é que fica. Desse jeito. Então, o peitor, ó, colocou aqui e deixa o rebolo trabalhar até ficar um fiozinho desse jeito aqui, ó. Olha aí como é que fica. Estão vendo? Feito isso, pessoal, aí tem que fazer aqui o paralelo aqui em cima, certo? Paralelo como é que se faz? Pega aqui, fecha, né, primeiramente o alicate, vem aqui e passa o rebolo, certo? Para que ele fique dessa maneira aqui, ó. Tá? Fez isso aqui, pessoal? Aí vocês vão para o bico do alicate, que é nesse canto superior aqui, ó. No cantinho superior do alicate, tá? Vem aqui e faz isso, ó. Olha só como fica. Tá vendo, ó? E do outro lado, a mesma coisa. Olha aí. Estão vendo? Um lado aqui está mais grosso, você vê quando... Eles têm que ficar certinho. Tanto de um lado como do outro, com a mesma espessura. Tá? 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 Prontinho o alicate. Então, pessoal, essa aqui é o terceiro vídeo, terceiro e último vídeo que eu faço de como aprender o alicate por etapa. Primeiramente, o que que é? Treine bem a fiação interna. De um lado e do outro. Fez isso? Vai pro fio do alicate. Fez o fio do alicate, treinou bem. Tá certinho? Tá cortando? Ótimo. Vocês já aprenderam praticamente 90% de como se afia, porque são as duas coisas mais importantes. O que que é? A fiação interna e o fio do alicate pra que ele corte. E depois é só o acabamento, que seria o quê? A fiação externa, né? O chanfro aqui, o externo do alicate, o paralelo em cima e os biquinhos do alicate. Beleza, pessoal? Se vocês fizerem isso, vocês vão aprender logo a afiar alicate. Tá bom? Era a dica que eu queria dar pra vocês nesses três vídeos que eu fiz, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente tira alguma dúvida aí de vocês. Tá bom? Pessoal, se inscreva no canal, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal, se inscreva no canal, tá?